Iniciando o scan de satélite Câmera deploiada, link estabelecido Satellite subindo Bem-vindo ao cargo A gênia A doutora Não é essa ai A doutora e a ruivinha A gênia esta aqui do lado Inclusive a gente vai ter que dar uns tapas nela mais tarde Não dá uns tapas nela Uau Ah, eu estou cansado Estou cansado Opa Ah, aqui é o meu Togo, acho que corre aqui Tô aqui Essa menina encarada ai, serve um Junko ai É o Up 3 do meu outro personagem É esse ai Esse ai? Ah Uma olhadinha mais de perto Caraca Ela tem uma máscara na cara Opa 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 É É mais uma quest Ah Cadê a quest Tem quest aqui Ah, ta aqui o cara da combi Opa 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 não tem pra upar não, não tem mais nada eu vou fazer quest então, bora ah eu também tenho que dar uma olhada cadê o Zayton ali a, ali a Kombi Blacksmith fica aqui e o banco fica aqui onde eu estou hum hum, ganhei uma caixinha também ah, organizar por favor quebra tudo quebra, quebra quebra, quebra, quebra deixa eu ver esse aqui, tem aqui nível 26, mas ele tem atributo tanto, tá é, não mais um de crítico, mais um de 14 de ataque, deixa eu ver quanto ta o meu ainda é inferior ao meu pode quebrar brincos agilidade mais 4, bônus de ataque nerginal meu da experiência é pouco mais da experiência hum hum não 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 é contigo não o banco caiu banco ai do lado o o o o o o Não adianta ter essas meres se eu não tenho o Bruyplint, né? Tem umas caixas ali que eu não sei o que eu faço com aquelas caixas Tá, tá por ti agora, vamos onde? Ah tá upando a arma? Ah tá, vamos lá, vamos trocar a skin então, vamos trocar essa skin aqui Ah, não posso usar ela, tem que estar no nível 22, é... 32 Eu liberei ela, mas pra usar no nível 32 A minha outra aqui Estranho Tchau Por que eu não posso arredar ela? Por que eu não posso arredar ela? Por que eu não posso arredondar 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 ela? Calma amigo meu, calma! Tá com sono baixinho, tá com sono! Bora então! Não me ignora! Eu não posso arredondar ela? Eu não posso arredondar ela? Eu não posso arredondar ela? Eu não posso arredondar ela... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você sabe o que é o Roman? O Roman? É uma coisa que o Renato fala fantasia, e tudo isso vem com os dedos passados em seu casamento. Para um jeito que eu falo. O que é isso? Tem um item para pegar aqui, quando a tela fica preta e branca, aparece um item para pegar, aqueles itens de decoração. Tem um item para pegar aqui, então tem um item para pegar aqui. E aí E aí 3 combos que ela ia Nível 30 SS SS mais Aí sim Hum, não Olha o tio